Aí galera, a braba aí ó, falei pra você, o último vídeo aí que eu fiz do barulho aí, já era chubi ela e não sei mais o que, é o motor onde é que tá aqui ó, acompanha aí porque vai ter bastante vídeo aí falando desse motor aí, o que aconteceu, quando abrir não vai ver o B.O. que deu aí, 34 mil rodados, 10 meses. Aí, isso aqui é um alandro, pra quem não sabe ó, um alandro 2022, mano. Fala aí. E a marra vive muito né, já foi o tempo, já as coisas duravam né, aí ó, sem o motor. O motor já tá aqui na bancada ó, e os caras aqui é rápido hein mano. Pena que não tem o Instagram, já falei pra ele, mas vou deixar o número dele aqui ó, tem a motos aqui na Mirandinha, que número aqui Alexandre? Que número que é aqui? Número 30, tá aí, que número aqui Alexandre? 49. 49 aqui na Mirandinha, na Penha ó. Os caras é brabo hein mano, deixei aqui de manhã já, de buiara brabo aí ó. Ó, e essa Twister aqui, você tá doido hein, é mais zero do que a zero, é essa é? 300 km rodado? 313. Tá pra venda hein, 313 hein. Mas, nunca você vai achar uma dessa aqui na vida, mano. Ó, tem até o selinho ali da, da Honda filho. E tem essa aqui também pra vender ó. Essa braba aqui. Essa aqui é entona hein. Você tá é doido é. E tem aquela ali também? Teneré também brabo ó. Zera também pra vender ó. Aqui na Mirandinha, 49. Foco. Tenerézão não tá brabo hein. Então é isso aí galera. Se gostar do vídeo, curta, compartilha, comenta. Logo mais não vai tá fazendo um vídeo aí, o que aconteceu com o motor da moto. E é isso aí.